Hoje me perguntaram como é que eu estava me sentindo e já tem algum tempo que eu não sei identificar os meus sentimentos, dor, angústia, confusão, uma felicidade que dura tão pouco tempo. Me sinto preso, mas não são pelas minhas cordas. Me amarraram aqui e eu só queria sair, sabe? Dar a volta, a volta por cima. Eu questiono tudo, me envolvo pouco, eu tento ser constante, mas isso dura quase nada. Eu tento ser uma cor viva, mas nada tem graça. E se um dia teve cor, hoje não tem nada. Minha intensidade me machucou tanto que eu desaprendi a andar de forma certa. Minha mente direciona o caminho, se dedica e não consegue andar em linha reta. Meus pés não me obedecem, minha mente se entristece, meu corpo grita socorro, mas nenhuma solução aparece. Já não sei pra onde eu corro, se vim ou se... Minhas mãos estão cansadas de se verem calejadas. Livros e livros de memórias que eu não consigo parar de ler. Minha prateleira da esperança não me dá mais vontade de viver. Procurei ajuda, procurei amigos, mas eu me achei sozinho, triste, cheio de conflitos. Será que aí em cima tem alguém me ouvindo? Eu nunca duvidei que Deus estivesse comigo. Eu sei que Ele não tem culpa do que o meu coração está sentindo. Eu que me envolvi com o que não devia. Eu que não sei o que fiz. Eu nem acho que entendia. Eu não tenho conta do traçado, mas será que eu pedi demais pra simplesmente ser curado, tocado, esquecido o meu passado. Me senti livre de novo e por cor do que foi desenhado. Deus, eu sei que Tu me ouves. Eu sei que está perto. Eu corri pra longe, mas não me deixo morrer pelo meu ego. Eu preciso te ver de novo e te sentir de uma forma diferente. Se eu fiz besteira, me perdoa, mas me ensina a seguir em frente. As pessoas me machucaram e são pessoas que eu amo muito. Mas não há nada e nem ninguém que eu ame mais neste mundo do que a Ti, Deus. Me socorre, por favor. Não me deixe aqui pronto a decidir e decidir errado. Me impeça de fazer o que te faz chorar. Eu quero te dar orgulho. Toma em mim o teu lugar. Neste momento eu estou fraco. Então, põe tua força em mim. Sei que se eu quiser desistir. Se for o azul, você vai até ouvir por mim. É só se eu quiser desistir. Legenda Adriana Zanotto